Bem, aqui estamos vendo a região da genitália do nenê e para quebrar um pouco, que vocês ficam muito na moleza vendo o sexo do nenê, hoje vamos ver um pouquinho diferente o sexo então aqui é a região da genitália, aqui é o abdômen do nenê aqui está as costas do nenê mas assim não é possível, todo mundo já sabe o sexo do nenê mas não é possível, nem é do sexo homem, sexo guri, sexo masculino Anthony, é o Anthony